Erisson mostrou no boleto do IPTU o valor que ele considera absurdo. Dobrou do ano passado para cá. No ano passado veio um valor de R$ 400 e poucos, hoje praticamente R$ 900. Eu vim ver o que está acontecendo. Assim como Erisson, vários contribuintes procuraram as agências de atendimento da prefeitura para tentar entender o valor do imposto. O IPTU de 2019 teve apenas um reajuste, que é a inflação do período de 4,39%. Temos uma planta de valores aprovada em 2015, que começou a ser aplicada em 2016. E para que não houvesse aplicação imediata da correção de 10 anos, que a planta anterior é de 2005, esse aumento foi fracionado. Então, além do reajuste de 4,39%, várias pessoas estão pagando aquele aumento parcelado, que é de 5 em 5, de 10 em 10 ou de 15 em 15%. O IPTU da Eunice também dobrou. Ela disse que recebeu aquela cartinha pedindo para atualizar os dados da casa. Ela fez isso e acredita que esse seja o motivo do imposto, que era de R$ 800, passar para mais de R$ 1.200. Eu me dei mal. Quem não veio se deu o melhor. Fez fomentar o meu IPTU. Segundo a Prefeitura, as informações fornecidas depois que o contribuinte recebeu aquela famosa caixinha, não podem ser usadas a pedido da Justiça. O que pode acontecer é que um fiscal fez uma visita até o imóvel e percebeu que a construção está diferente das informações que a Prefeitura tem. Essa atualização feita pelo fiscal pode fazer com que o IPTU encareça. O IPTU tem que ser pago até esta quinta-feira à vista para o morador ganhar 10% de desconto. Ou então pagar a primeira das 11 parcelas, que nesse caso é valor cheio. Quem não recebeu o boleto pode imprimir as guias no site da Prefeitura de Goiânia. Também dá para consultar se a construção está com os dados corretos no município. Qualquer modificação cadastral, isso gera um impacto no IPTU, que pode ser mais caro ou pode ser mais barato. A pessoa pode ter feito, por exemplo, uma demolição. Isso reduz o valor do seu IPTU. O contribuinte pode buscar informações também nas agências da Prefeitura, que ficam nos VAPT-VUPT ou no Atende Fácil do Passo Municipal. Obrigado. Obrigado.